Música Konnichiwa, todo mundo game, todo mundo bem? Aqui a gente começou o ano na neve Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá Ui, quase cai aqui A neve a gente tá em Hakuba Vou mostrar um pouquinho, deixa eu virar a câmera Música 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 Ficou certinho a bola Tenta tirar ele Olha, amorzão, olha que dia bonito que está hoje É a neve perfeita pra gente brincar na neve Olha o carro lá Como que tá Música Em Tancun, deixa eu ver aí, Tancun É Joso em Tancun Olha o carro como está Neve no carro Neve no carro Música 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 Tancun Olha aqui Música Vamos, Raiaque Vamos, Raiaque Vamos, Raiaque Música 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 Então vamos Música Música Muita neve, muito frio também Então bora lá Brincar de bastante snowboard, né, Micael? O Ivo já começou A aprender A ter interesse, né? Ele que pediu pra brincar um pouco Bora fazer snowboard Bora Música 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 Música